Olá, tudo bem? Um abraço para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Gilvan Marques, do Grupo de Oração Esperança Brasil, da Assembleia de Deus Ministério Raio da Esperança Brasil, do estado de Pernambuco. E quero convidar você para estar vendo os nossos vídeos, acompanhando o conteúdo que fazemos com muito carinho, com muito amor, para você. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E hoje vamos abordar mais um tema interessante. Vamos falar da lei do retorno. O que fazemos isso retorno? Será que é verdade? O que é que a Bíblia diz? Por que tanta gente que pratica o mal está bem? E por que tanta gente que pratica o bem está mal? Então vamos ver o que é que a Palavra de Deus nos fala sobre isso. Assista o vídeo até o final e compartilhe com a pessoa. Depois da vinhetinha, voltamos. Hoje, para a nossa meditação, eu vou trazer dois versículos. Livro do profeta Albadias, capítulo 1, versículo 15. E vou também trazer para a nossa leitura, Salmo 7, versículo 16. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Albadias, capítulo 1, versículo 15. Salmo 7, versículo 16. Diz, sua maldade se voltará contra ti. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Salmo 7, verso 16. Você que acompanha diariamente aqui as nossas mensagens, gratidão por isso. O primeiro texto, ele fala que assim como tu fizeste, assim tornará para contigo, assim alguém fará contigo. A Bíblia, ela é muito exata em suas palavras. Do início ao final, ela fala que existe uma lei do retorno. Eu tenho uma Bíblia como um manual de vida, em que algumas coisas dentro dela devem ser seguidas e outras não. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que, retorno, você acha que vai continuar envenenando alguém, traindo alguém? Você acha que vai continuar ludibriando as pessoas e ninguém vai te enganar? Ah, você se enganou redondamente. Do jeito que você faz, alguém fará com você. É a lei do retorno. Uma hora, quando você menos esperar, quando dobrar a esquina, Deus vai estar lá cobrando com juros e correções a maldade que você fez. Mas, o teu feito voltará ou cairá sobre a tua cabeça. O que você faz de bom, amém. O que você faz de mal, amém também, porque vai retornar de todo jeito. Não existe meio termo. Você acha que vai trair alguém e não vai ser traído? Você acha que vai tirar a vida de alguém e alguém não vai tirar a tua? As pessoas acham que vivem uma vida de malandragem, de enganação e que nada lhes vai acontecer. Engana-se redondamente. A Bíblia diz que há um retorno. O que você planta, você vai colher. Se você planta o bem, vai colher o bem. Se planta o mal, vai colher o mal. Vai cair sobre a tua cabeça. O que você faz, vai retornar. Seja de bom ou de ruim. Observe que no versículo 2, Salmo 7, versículo 16, diz Sua maldade se voltará contra ti. Sua violência cairá sobre sua cabeça. Sua própria cabeça. Em outras versões diz assim, sobre o seu crânio. Você acompanha o que diz a palavra. Você está entendendo o que a Bíblia está falando. As tuas ações, por mais que você não pague hoje, mas sempre vai ter um preço a ser pago. As pessoas acham que vivem uma vida de enrolação. Vivem uma vida de passar calote. Vivem uma vida de enganar as pessoas. Vivem um casamento de traições, de infidelidades. Vivem uma vida querendo tirar vantagem, comprando coisa roubada. Vivem enganando as pessoas. A pessoa com a maior das boas vontades que você, e você traindo a pessoa. Você acha que Deus não vai cobrar? Mas cedo ou mais tarde, vai recair o mal sobre a sua cabeça. Você acha que você está com a sociedade, com a pessoa, trabalhando os dois na mesma empresa? Mas se você está roubando o teu sócio, ou se a pessoa está te roubando, você acha que ela não vai pagar por isso? Ah não, eu vou botar na justiça. Não, não é tua justiça. Tua justiça pode até acontecer, mas a justiça de Deus. Olha a justiça de Deus. Assim como tu fizeste, assim farão a ti. Essa é a justiça divina. Livro de Juízes, Há uma passagem em que um rei é pego por o nome de Adonibeseque, e esse rei era um rei mau. Todas as pessoas que ele pegava, ele cortava os polegares dos reis e os dedos dos pés. Ele não matava, vejam como ele era mau. Ele não matava os reis. Ele humilhava, pegava os reis, cortava os dedões, polegares, os dois dedos dos pés, e colocava para comer embaixo da sua mesa o resto da sua comida que ele jogava lá. Quando Israel pega, conquista ele, Israel faz a mesma coisa. Corta os seus dois polegares e os seus dois dedão do pé. Porque o nosso equilíbrio, para pegar algo, esse dedo, o polegar, é de suma importância. E o dedo do pé que nos mantém de pé. Então ele fazia isso, primeiro, por que ele fazia isso? Porque os polegares, a pessoa não ia ter mais como pegar a espada. E os dedões do pé, porque a pessoa não ia ter mais que o equilíbrio de ficar em pé. Então quando pegam ele, fazem as mesmas coisas. Certa vez ele está lá debaixo da mesa comendo o resto. Ele lembra, ele disse, assim como eu fiz, Assim Deus me fez. Irmãos, não vale a pena você construir uma vida em cima de erro. Não vale a pena construir uma vida em cima de falcatruas, de enganações. Uma hora vai ser descoberto o teu mal. E virá sobre a tua cabeça. Uma hora você vai cair com a cara no chão e vai se arrebentar todo. Existem coisas que parecem boas nos nossos olhos. Mas o final é a morte. Então toma cuidado. Porque do jeito que tu estás fazendo com alguém, Ou alguém está fazendo contigo, Vai virar o jogo. E quando o jogo de Deus vira para a cabeça de alguém, É só sofrimento na face da terra até o caixão ser aberto. Você acha que Deus não cobra? Vai rindo aí. Você vai ver o resultado de alguém que anda te ludibriando. É a lei do retorno, meu filho. Aqui ninguém está desejando o mal de ninguém, não. É a lei do retorno. Vai retornar. Se eu ando enganando. Meu sócio é uma pessoa tão boa comigo e eu estou passando calote nele. Você acha que Deus não vai cobrar de mim? Uma hora você vai ver. Então o processo com Deus é assim. Toma cuidado. Então o texto é muito exato. Esses dois textos é muito exato. Existe uma lei do retorno. O que você planta, você colhe. O que você faz com alguém, vão fazer com você. O que você faz com a família de alguém, vão fazer com a tua família. Que há um Deus no céu que vê tudo. E que cobra segundo as nossas ações. Só que Deus não cobra no meu tempo. Para com isso. Deus não vai cobrar no teu tempo. Deus vai cobrar no tempo dele. E o tempo de Deus é maravilhoso. Existe a justiça de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Existe uma lei do retorno. Tranquiliza o teu coração. Fica tranquilo. Uma hora você vai ver que valeu a pena você andar na bondade, na verdade e na prática do bem. Porque quem vive de praticar enganação, infidelidade, traição e maldade, é esse o alimento que vai comer para o resto da vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e se você está na prática do erro, pare, reflita no que eu estou te dizendo, reflita nessas palavras que eu trouxe para o teu coração e arrependa-se. Peça perdão e não torne nunca mais a errar. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe tua família. Se não é inscrito em nosso canal, eu peço amorosamente, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Lembre-se que infalivelmente colhemos aquilo que plantamos.